O município de Jacutinga foi afetado pelas fortes chuvas no início do mês de maio. Os pontos mais atingidos estão localizados na área rural. Olha, o município sofreu muito com essas enchentes e, de fato, o interior do município, a área rural foi a que causou mais dano. Podemos perceber aqui nessa propriedade, onde interditou-se essa ponte, que tem outras pontas também interditadas, muitos bueiros que estão sendo desobstruídos. Estamos também iniciando a reconstrução de outros bueiros, trocando a tubulação por uma tubulação maior, para garantir a funcionalidade, enfim, em virtude das fortes chuvas. Na cidade, felizmente, em virtude de algumas ações mitigatórias que ele fez, buscando prevenir as grandes enchentes, as chuvas. Fizemos o desassoreamento de alguns rios e algumas ruas tradicionais, bairros que eram alagados, não aconteceu mais com a mesma intensidade que acontecia. Na propriedade do agricultor Plínio Menegás, um açude transbordou e a grande quantidade de água escoou para dentro da lavoura, formando valetas. Foi uma semana, né? Uma semana de chuva, que deu em torno ali de 700, quase 750 milímetros. E esse açude aqui, ele faz quase 80 anos que foi feito ele, né? E nunca aconteceu tanta elevação da água que nem aconteceu desta vez. O setor agropecuário teve perdas principalmente em lavouras de soja, feijão e áreas de pastagem para a alimentação de bovinos. Nós íamos sofrendo chuvas recorrentes, né? E o agravante, no mês de maio, foi o que ocasionou perdas expressivas no que se refere à agricultura no nosso município. Jacutinga, um município basicamente agrícola, né? Teve perdas significativas em soja, em feijão, nas lavouras, né? De soja e feijão. Mas também a bovinocultura de leite vem sofrendo ainda as intempéries. O que acontece é que com o solo encharcado e o pisoteio dos animais, o pasto não consegue vingar. E os animais, por consequência, não se alimentando bem, reduzem a produção do leite. Mas o agravante maior mesmo no nosso município, que é de uma forma extremamente expressiva para a economia, se concentra nos solos. A perda de fertilidade em consequência das enxurradas, abrindo erosões expressivas, significativas, nas lavouras, que certamente levará um bom tempo para haver a recuperação. A Prefeitura de Jacutinga, em diferentes momentos, realizou trabalhos de prevenção, como o desassoreamento de rios, que evitou que o nível da água fosse maior. Nós fizemos um trabalho, então, aqui no município de Jacutinga, de desassoriação, né? Um trabalho de prevenção, onde a gente fez essa limpeza em 2017, 2019 e 2020, desassoriando o rio, e que foi o que não deixou ocasionar ter danos aí no município, e nem desabrigados. A água não invadiu casas, teve alguns lugares que teve a invasão da água, mas é lavouras, né? Então, foi em cima desse trabalho de desassoriamento do rio Jacutinga. O prefeito de Jacutinga encaminhou para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que trata sobre a política municipal de prevenção de desastres climáticos, naturais e humanos. Nós estamos com um projeto de lei enviado para a Câmara de Vereadores no dia 15 de maio, propondo a criação de uma política municipal para o enfrentamento dos desastres climáticos, naturais e humanos. E aí, então, nessa política, vai garantir o recurso do orçamento do município para ações de mitigação e de prevenção. A gente fazer o desassoriamento a cada período, com licenciamento ambiental, é claro, e também a gente trabalhar também a questão da estiagem, que é um dos grandes problemas que a nossa região vive, para que a gente já vem trabalhando uma política de incentivo à irrigação, fora do setor primário, para armazenamento de água, seja através de açudes, seja através de caixas d'água, cisternas ou outras formas. E também, dentro dessa linha de prevenção, a própria questão de prevenção contra incêndios, garantindo também, através dos hidrantes, o abastecimento de águas em pontos estratégicos da cidade. Enfim, ações de todos os pontos de vista, inclusive na preparação do pessoal, seja com os bombeiros voluntários de Jacotinho, que são muito ativos, e também com outros voluntários que nos ajudam sempre nesse momento.